Conversa séria com meu Masterchef Diogo Ué, que estranho, o que será que a patroa quer comigo? Até que enfim saiu esse encosto Não, senhora, mas se alguém aparecer O que? Ninguém vai, meu segurança paga pra isso Cala a boca e fique quietinho, antes que eu perca minha paciência Ela apusa dele também? Eu preciso gravar isso pra poder mostrar pro senhor Escobar Eu vou negociar com ele em troca da minha liberdade